Você também não tinha nem encontrado, né, Léo Cláudio? Você viu? Chegou três máquinas novas lá. É. É. Que, ó, esse ano... Clim? Você vai parar quantos anos? Dezoito. Dezoito, né? Será que é dezoito mesmo, Léo? Eu voto só no outro ano. Só que agora. É bom, né, não é descansar, né? Sim. É... Não, hoje é hoje, né? Ahn. Você pode entrar na sexta. É sexta agora? É sexta agora? É sexta, né? É sexta, né? É sexta agora. É sexta agora. Sim. obi falando... É sexta agora? É sexta agora.